E aí galera, olha o que nós temos hoje, vamos fazer um teste rapidinho com um AGM-88C, AGM-88C, o nosso Miucer anti-radiação, o DCS tem 3 modos de lançar ele, dos 3 modos só dois estão ativos e não estão completos, eu já tinha feito uns vídeos dele anteriormente, assim que lançou o F-18, mas houve uma atualização no começo do ano, eu estou repostrando ele agora para ver como é que ele está, por isso vamos ver se a gente rastreia esses dois site de SAM aqui, o nosso OSA, que é o 08, se não me engano, e o STR, que é o 6, que é o CUB, vamos ver se o nosso radar rastreia eles, estamos aqui em pausa, estou com 2 AGM, só sair da pausa aqui, beleza, a primeira coisa que tem que fazer é ligar o Master Arma, vem aqui para baixo, como é uma missão de busca de SAM, vamos ligar esse sensor aqui, ele mostra todas as antenas de SAM que tiver na sua área aqui, aqui nós vamos ligar o EW, EW, que já está ligado, desligado, ligado, agora eu vou fazer um teste aqui, ok, nessa posição aqui, ó, ON, o seu FLARE e SHARE não funciona, se você subir ele para cima, que é o de PLUSH, entendeu? Então deixa ele aqui no meio, nós não vamos usar ele mesmo, que a ideia é só mostrar um sensor aqui, ó, peraí, deixa eu ver qual que é, para ficar bem fácil aqui para vocês, deixa eu ver qual que eu marquei, ah, esse aqui é a letra I, é o... é o RAID FREE FLOP SELECT BOTÃO, é a letra I, para facilitar a vida de vocês, é... é... vou dar um zoom aqui, peraí, tá vendo o S6 aqui? O S6 e o S8, quando ele aparecer aqui no HUD, ele só aparece com esse aqui, ó, ó lá, sumiu, vem aqui, beleza, só para você ter uma orientação melhor, quando aparecer mais de um alvo, ou mais de um ameaça aqui no HUD, acho que eu estou na pausa, peraí, aparecer mais de um ameaça aqui no HUD, com a letra I, você pode selecionar eles ali na tela, para o armamento, ah, peraí, deixa eu ligar ele aqui, beleza, já está em standby, deixa aparecer o outro, o S6, o S8, aí eu mostro para vocês, peraí, 40, não, deixa... 80 mesmo, beleza, aqui, ó, peraí, deixa eu dar uma pausa, os dois já estão aqui no HUD, ó, para você saber quem você vai atirar com a letra I, você seleciona ele, letra I, letra I, letra I, é, desses dois são aqui, o 08 é o menos ofensivo, será que se pode se dizer assim, né, então a gente atira nele primeiro, naquele esqueminha, é, não fica muito próximo da área de lançamento não, porque senão ele vai atirar, aí você tem de descer, peraí, a princípio, tecnicamente, você já pode atirar nele daqui, se ele começar a mostrar os dentes ali, a gente atira, aí, pode atirar, no 08, foi, beleza, vamos sair, você nem usar a contramedida, nem precisa usar a contramedida, agora vamos mudar para o 08, 06, peraí, atiramos no 8, agora vamos para o 6, ao certo que ele está pendendo, dá uma trimada aí, rapidinho aí, ó, resolve sua vida, pronto, estabilizado, para isso que existe trim, morreu? se não morreu, vai ficar desativo por alguns minutos, peraí, vamos tentar de novo ali, vamos ver se ele morreu, se não morreu, está morrendo, quando diz o outro, esse modo SP é o modo mais simples, ou seja, o que apareceu na tela ali, você atira, não precisa ter dó não, depois eu mostro os sensores, para mostrar quem é amigo e quem não é, para isso eu tenho que montar uma missão com um radar amigo na área, certo, 06 já foi, ou não, só trouxe dois mísseis, não aparecendo uma mensagem aqui, significa que o filho da mãe ainda está ativo, só que eu não posso atirar nele de novo, já tirei, deixa eu ir para o 06, 08 morreu filho, morreu, morreu, morreu nada, você quer ver? morreu filho, não deu nenhuma mensagem não, mas morreu, então eu não vi a mensagem, vamos pegar o 06 com o 18, vamos chegar mais próximo possível, estou desconfiado que a cara claro não tinha morrido filho, o 08, para de a Chira, para de a Chira! op, Não é porque tá longe Que eu vou dar bobeira O misto continua vindo Só esperar um pouquinho Pra ver o que vai dar Espera, deixa eu ver se dá pra ver Tá indo Tá normal Normal, normal, normal Vê se ele pega Não ficou ninguém parado Todo mundo se mexeu Os espertos se mexeram Olha lá Quem é esperto se mexeu Que é os pilotos de caminhão Mas deu pra pegar ele, né pessoal A munição acabou É, eu vou ter que postar outro vídeo Espero que tenha sido útil Não esquece de dar joinha não, pessoal Esse aqui é o modo SP É o modo mais simples Você apontou no HUD, atira Mas no caso ali tem que chegar mais perto Mas não pode dar bobeira com esses caras não Dá mais o cube Espero que tenha sido útil Valeu, fui Tchau 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 Tchau